Olá pessoal aqui do canal Lelê Almeida, hoje estamos aqui diante do maior santuário do mundo dedicado a Santa Rita de Cássia e esse vídeo foi muito pedido por muita gente e principalmente a Maria Rita Moraes que foi a primeira pessoa que comentou lá no canal e pediu e eu demorei muito para gravar esse vídeo porque sempre que tinha algum evento, alguma missa, eu nunca conseguia vir, mas ontem eu tive a oportunidade de estar aqui e é lógico, eu filmei tudo para vocês. Música O santuário localizado na cidade de Cássia, Minas Gerais, é uma iniciativa do empresário educaciense Paulo Flávio de Melo Carvalho. Paulo Flávio é devoto de Santa Rita e após a conclusão do santuário fará a doação para a mitra diocesana de Guaxupé, que ficará responsável pela administração. São 75 mil metros quadrados, sendo 10 mil metros quadrados construídos, incluindo a igreja, uma área comercial com 48 lojas, praça de alimentação, sanitários, uma réplica da casa de Santa Rita e um velário. Música 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 Aqui então está o santuário e aqui do lado onde tem essa estrutura vão ser as lojas Música Música E a praça de alimentação aqui da lateral, então cada portinha dessa é um espaço destinado a uma loja Música Música E aqui do outro lado, saindo desse complexo de lojas, ficarão os sanitários Música 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 A data de inauguração do santuário será dia 22 de maio de 2022 Música 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 Legenda Adriana Zanotto